Pia de corrilha, o sonho a pia de corrilha, da velha do novo par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Presented by Sunflower Music One Music by Mohan Yadam Listen by Rajkumar Premi Vedian Chati, chati, uthava ke hamara, koi levaro sa gula Oishon o pia de corrilha, se o khi, faro de la dhula Chati, chati, uthava ke hamara, koi levaro sa gula Oishon o pia de corrilha, se o khi, faro de la dhula Samo a suvera uta na sacarebe Samo a suvera uta na sacarebe Corre la barulhu por Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Presented by Sunflower Music One Music by Mohan Yadam Listen by Rajkumar Premi Vedian Chati, uthava ke hamara, koi levaro sa gula Chati, uthava ke hamara, koi levaro sa gula Pohila roti a sonha, koi levaro sa gula Pohila roti a sonha, koi levaro sa gula Maja ulela, maja khuba bela, hum ke khiya ke potor Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Presented by Sunflower Music One Music by Mohan Yadam Mithas, recording history, sikta bazaar Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Mithas, di level chuma ki na ke Vika sa di po kato bongi de varava Vika sa di po kato bongi de varava Dekhe ke jala umkar Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par Mithas, recording history, sikta bazaar Sonho a milha lá baça o pahá, se o teu rúdh e que o par